E no dia de combate, dia nacional de combate à corrupção, um bom exemplo, um PM que recebeu uma oferta de propina na UPP da Mangueira, na Zona Norte, denunciou o crime e ajudou nas investigações da Polícia Militar e do Ministério Público para encontrar outros acusados. Na operação, três pessoas foram presas, outras três ainda estão foragidas. O vídeo mostra um dos acusados, Cláudio de Oliveira Dias, conhecido como Belo, pedindo para que o soldado da UPP da Mangueira deixasse de patrulhar a área. A gravação foi feita no ano passado, depois que o PM recebeu a proposta e decidiu denunciar. Com aquela oferta, o policial me trouxe essa demanda e nós, de imediato, produzimos documento em que encaminhamos essas informações à coordenadoria de inteligência e à coordenadoria ao Ministério Público. Orientado pela Polícia Militar e o Ministério Público, o PM formado há dois anos fingiu aceitar a propina de R$ 700,00 semanais para ajudar a chegar aos acusados. Nesse trecho do vídeo gravado pelo policial, o criminoso entrega o dinheiro. Demonstração clara de que existe uma organização criminosa, de que existe um dos acusados que tem essa função de pagamento de propina. Hoje, não é só o indivíduo que ofereceu. Por coincidência, é o seu irmão também com quem dividiu o estabelecimento comercial. Se tem noção de quem era o gerente daquela localidade. Seis mandados de prisão foram expedidos. Até agora, três pessoas foram presas. Os criminosos foram denunciados por propina e associação para o tráfico.